Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Dicas Flash. E hoje uma dica bem rápida mesmo, que aconteceu comigo numa obra. Já pensou você ter um alicate desse aqui decapador? E do nada a mola dele estoura na hora que você tá trabalhando. Ele tem mola e mola pode estourar, né? Olha o que aconteceu com a minha, ó. É, estourou. E eu resolvi na obra sem ter que comprar uma nova, hein? Se liga no Dicas Flash de hoje, que tá show de bola. Bom, pessoal, então aqui tá o meu alicate, né? Esse aqui é o alicate normal, porém eu já abri ele aqui, ó. Então você vem aqui atrás, tira dois parafusinhos e tira essa parte aqui. E aí você tem acesso à mola. Aqui dentro tá a mola dele. Vou mostrar o que aconteceu com a mola original. Essa aqui já é a mola que eu troquei, que eu substituí. Essa aqui é a mola original, ela estourou aqui, ó. Então deixa eu mostrar com mais detalhes pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Ela estourou, essa foi a linha dela, tá? Então ela foi longe. Aí o que que acontece? Eu pedi essa mola, mas ela vai demorar muito a chegar pela internet. E eu usei aqui uma outra mola que deu, né? Que vai aguentar por um tempo. Agora, de onde que eu achei essa mola aqui? Do disjuntor NEMA. Então aquele disjuntor preto, ele serve pra alguma coisa, gente. Ele não tá totalmente obsoleto, não. Aquele disjuntor, você quebra ele e acha dentro dele essa molinha. Então muita gente tem desse disjuntor parado. E aí eu coloquei e já testei, ó. E continua decapando da mesma forma. Então é uma dica pra vocês aí. Então, pessoal, é isso, né? Tirei uma molinha de dentro de um disjuntor de cinema aqui que vocês estão vendo. Você quebra um disjuntor desse. Todo mundo tá um disjuntor desse aí, velho, em casa. Tira a mola e dá pra colocar aqui, ó. E ele funciona perfeitamente. Eu não tive que parar o meu serviço. Eu não tive que arrumar outra ferramenta pra continuar. Porque eu resolvi na obra. E essa dica aí eu vi de vários profissionais aí falando na internet, em grupos. E eu acho muito importante também você participar de grupos. Afinal, uma hora te salva que nem me salvou nessa aqui, tá bom? Deixa essa dica pra todos vocês aí. E lembrando que é sempre bom usar a mola original, tá? Então você acha pra comprar na internet aí a mola separada. Mas até ela chegar, você pode fazer um recurso técnico desse aqui. Um grande abraço e até o próximo Dicas Flash.